No primeiro ano do CISU, o USP deixou de preencher 45,3% das vagas oferecidas via ENEM. Das 1489 vagas do CISU 2016, 675 acabaram sendo remanejadas para a chamada da FUVEST. Professores explicam que o calendário e medo de nota de corte afetam o preenchimento. O CISU 2016, vagas não preenchidas, 675 por cento, 45% para a concorrência, 165 escolas públicas, 441 participados indígenas, 39%. Faltou luz! Ou se não cortaram a gente.